Por isto é que, voltando ao início, o honesto, normal, vira o epicentro de todas as atenções do Congresso Nacional, porque achou 30 mil dólares e devolveu, especialmente em Brasília. No aeroporto. No aeroporto. Então, aí isso vira tudo. Em meio a pacotes, ele achou e devolveu. E o que antigamente, se acontecesse, olhe lá, que a pessoa fosse ter até a coragem de contar. No passado, não vou nem fazer isso, não pega bem. Antigamente, não pegava bem. Vamos pensar que eu estou querendo recompensa, eu não quero. Era assim que era. Eu aprendi a não abrir a carta de ninguém. Era assim que era antigamente. Você veja como a coisa mudou. Mudou para melhor? Não, não. Eu prefiro essa gente de antigamente. Não se mexia. Não pega. Hoje, o cara debulha tudo. Delivera. Pega a genda, abre. Abre todinha. Lê o diário. Aí, depois, dá um acesso de bondade. Aí, liga para você e diz, olha, achei aqui um negócio que tinha o seu número. Deve ser seu. Inclusive, tem aqui, 56 reais que estão aqui no mesmo lugar ainda e tal. Mas ele já viu até as tuas pregas, né? É. Então, isso é o modo bom de fazer. O modo, sim, louvável, Nobel da ética. E ele ainda se acha o bom. Se acha. Se acha isso, né? Antigamente. E arroga ainda. E fica e fala, olha... Não foi sempre assim. Houve um tempo em que era, olha, vamos ver aqui, está aqui o teu número, vou ligar para ele. Mas não olha não, porque a coisa é íntima. É da pessoa. Isso era o temor do Senhor. No coração de quem nem crente era. Isso. Tinha um temor maior, tinha uma consciência de que existia uma consciência. De que o outro tinha um valor, um significado. Com certeza. Tinha um sagrado no outro, um santo dos santos. Um evangelho sem Cristo, né, Caio? É, claro que tem. E tem. Tem Jesus no outro, não é o que Mateus 25 diz? É. Pode entrar, porque eu tive fome e me deixo comer. Se sede, me deixo beber. E aquilo ali é isso aí. É. Também, porque o pessoal está de brincadeira, levando muito pouco a sério o significado do nosso...